ANCAP sempre me surpreende, ANCAP sempre me traz alegria. Os caras nunca entenderam o Manifesto Anarquista de 1993, vale a memória. O movimento cripto-anarquista não quer dizer que nós vamos criar um novo país com novos impostos e novas religiões. Não é isso. A ideia do movimento cripto-anarquista, se você olhar bem, ele vai mais para o ser humano se escondendo do poder opressor do governo através da criptografia, trocando informações sigilosas, comprando e vendendo algo, utilizando ferramentas criptográficas que não são controladas por governos. É muito mais você sendo resiliente ao Estado, se você lê o Manifesto Cripto-anarquista, do que criar um novo Estado. Entende? Muito menos religião. Bom, olha só. Isso aqui é para se envergonhar, cara. Isso aqui é por causa disso que fazem chacota com os ANCAPs, é por causa disso que fazem chacota com relação às criptas, é por causa disso aqui que pessoas comuns não acreditam no Bitcoin. Por causa de coisas assim. Fraguismo, que é uma religião, para começo de conversa, por causa de um cara que nós não podemos saber onde ele está. E se um dia alguém souber onde ele está, ninguém pode falar. Esse cara, o Estado vinha tomar tudo que era dele, ele pegou, converteu em cripto, acreditou na cripto como última opção. Ele ia perder tudo mesmo. E, de repente, a cripto foi lá nas alturas. Esse cara ficou milionário. E aí, com o dinheiro, ele pode fugir do Estado. Basicamente isso. Lógico que ele está vivendo em algum Estado por aí, baseado em criptografia e no anarquismo. Ele não precisa mostrar o rosto. Posteiro fraguista. Puta que par. E aí já começou a cagar. Eles estão querendo criar uma região Dow, que é uma área gerida por uma organização autônoma descentralizada. Um Estado dentro de um Estado. Onde as decisões sobre a organização e desenvolvimento local seriam tomadas pela comunidade, através de mecanismos de governanças baseadas em blockchain. Legal. Adicionaram, pelo menos, blockchain aqui no poder político exercido. Caramba, vai estar cheio de política querendo ir para lá, mano. O quê? Viver? Viver de graça? Até eu vou querer viver. Estou sacaneando, tá? Estou sacaneando. Peço desculpa aí. Participantes da comunidade poderiam possuir tokens de governanças. E aí vai vir crédito social. Daria direito a votar crédito social. O Bolsonaro está tentando fazer isso. Todo governo está tentando criar esse negócio de crédito social. Aí eles vão criar um crédito social. É um mini Estado dentro do Estado. Os caras não entenderam o movimento cripto-anarquista. Porra. Teria transparência e participação direta dos cidadãos em crédito social. Está escrito aqui. Isso aqui desmente isso aqui, do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista, sim. Isso tornar a gestão de áreas mais eficientes e justas. Olha, cara, vou te explicar. Vamos falar de eficiência. 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 Eles vão chegar no seguinte ponto. Eles vão ter que dar muito crédito a uma pessoa. Eles estão falando já de crédito ali na blockchain deles. Crédito social. E essa pessoa vai ter que tomar as decisões bem mais rápidas, eficientes. E aí, posso ser sincero. A justiça é a justiça que eles acreditam na blockchain. Que são crédito social. Eu não acredito que isso aqui... Eu estou acreditando que isso aqui vai caminhar para um totalitarismo, cara. Sério mesmo? Do jeito que esses caras vão... Bom, o mini totalitarismo dentro de um totalitarismo maior. Vai ser foda, cara. Nos Estados Unidos tem a Citidão. Tem a Próspera, que foi fechado. E outras outras. Vamos voltar para o Brasil, tá? Cara, você não pode falar muito sobre esse cara, tá? O mínimo que você tem que saber é que ele conseguiu fugir do Estado. Porque o Estado foi tomar tudo que era dele. Ele trocou em ativos, em criptoativos. Vendeu a zika que ele tinha. Pegou dinheiro e deu o pé na bunda desse Estado. Simples assim, tá? Essa é a história. Se um dia você souber onde ele está, você nunca vai falar onde ele está. Beleza? Lembre-se que ele conseguiu fugir. Ponto final, tá? Cara, o objetivo do fraguirismo é uma religião, um dao. Aí os caras começam a misturar a palavra religião. Começa a entrar uma ideia de seita, cara. Os caras estão criando seita. Os caras estão criando seita. Usando o nome do cara, mano. Fraga, mano. Fraga, porra. O cara... Caracas, mano. Os caras não entenderam porra nenhuma, tá? Ancapistão, sonhos dos libertários. A ideia de criar um local sem coerção. Se tem, meu amigo. Blockchain de crédito social. Quem disse que não tem coerção, meu amigo? É um sonho antigo de toda a comunidade libertária. Mas muitas dessas tentativas esbarraram em complicações como o Estado. Próspera, Ilha das Rosas, todas se deram mal. Ah, mas nós vamos produzir o nosso próprio tomate. Tá bom. Você vai viver de tomate. Ah, não. Nós vamos produzir nossa própria energia. Tá bom. Nós vamos produzir nossa própria internet. Vai produzir sua própria internet? Pô. Tá bom. Eu vejo esse cara falando isso, meu amigo. Os caras não entenderam nada. Nós, na sombra, na sombra do cripto-anarquismo, nós vamos ser resilientes e sobreviver. Cada um no seu canto. Um não entrega o outro. Entendeu, pessoal do Ancap? Um jamais entrega o outro. Entendeu, pessoal do Ancap? Tá? E a galera começa a comercializar entre eles. Começa a pagar em cripto. Entendeu, pessoal do Ancap? E tem que dar um jeito de transformar essa cripto em algum recurso que ainda é aceito por outras pessoas que estão fora dessa, como eu posso dizer, esfera criptográfica. Basicamente, esse é o caminho. Ali que é o problema, na hora que você quer converter as suas cripto em algo que alguém que está fora da minha esfera criptográfica, ou seja, da proteção da criptografia, é que, infelizmente, eu não produzo pão. Energia, eu produzo parte. Água, eu produzo 100%. Mas eu não produzo internet. Então, de algum momento, nem pão. Vou ter que trocar o que eu consigo de cripto, que eu fiz negócio com pessoas de fora do país, para dinheiro em real, para poder, então, fazer o quê? Comprar o pão e pagar a internet. Esse é o problema. O cripto anarquismo consegue sobreviver sozinho, como é hoje? Não. Vai conseguir no futuro? Nunca. Nunca. Mas a ideia é viver na sombra da criptografia. Entendeu? Entendeu o movimento Ancap? Entenderam? Porra. Vai criar uma seita agora, vai? E aí, vai. E aí, vai.